Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo simples, mas ele é feito com muito amor para vocês, tá bom? Eu vou mostrar quatro espécies de cingônio que eu tenho aqui no meu cultivo, tá? E vou falar sobre eles um pouco, um pouco sobre ele, como eu cultivo eles aqui, tá bom? Eu tenho quatro espécies. A primeira espécie, pessoal, que eu tenho aqui no meu cultivo, que está super lindo, é cingônio rosa, que ele é um luxo. Eu sou apaixonada por essa coloração rosa. Ele está assim, pessoal, olha, uma parte está toda rosa, ele está bem grande, e a outra parte está um pouco esverdeada, né? A parte que pega sol, que pega mais claridade, na verdade, está mais verde. E a parte que fica na sombra, bem na sombra, está toda rosa. Olha como ele está bem bonito. Simplesmente ele está um luxo, muito bonito. Está bem cheão, né? Está bem cheio ele. E cingônio rosa. Eu ganhei uma mudinha do coração de Aracaju, bem pequenininha, né? E está bem bonito, né? Esse é o rosa. Tem esse, que é o mais comum, que também é bonito, né? Ele tem, ele tem essa, essa coloração assim, meia, é, ó, puxado para o branco, né? O verde. Ele é muito bonito também, ele. O cingônio é uma planta bem versátil, né? Tanto ela pode ser cultivada, é, na água, né? Ela é uma planta que pode ser cultivada na água e também na terra. Tem essa outra espécie aqui, que ela é bem diferente, né? Que eu descobri também que ela é um cingônio. Ó. Essa é uma planta bem antiga. Muito bonita. E os cingônios, eles são chamados de planta flecha. Ó. Essa é interessante, que ela já nasce, né? Com esses, com essas, ó, com essas partezinhas assim, recortadas. E os outros cingônios, eles nascem com a folha, né? Assim, em formato de coração. E depois que ela vai ficando mais velha, elas vão, é, se transformando. Ó. Aqui já tem algumas que já tá, é, meio aqui separando, ó. Outras não, né? Outras estão em formato de coração ainda. E, ó, algumas já estão assim, aí. Também é chamada de, ó, orelha de Mickey, né? Devido a essas, essas orelhinhas. A quarta é o cingônio variegata. Esse aqui é o cingônio variegata. Também é muito bonito. Ele não tá todo variegata, porque ele estava próximo a uma planta, né? Da folha, da cor verde. E ele, meio que, pega a cor. Mas tá muito bonito. Tá bem grande também, ó. Muito lindo esse cingônio. O cingônio, ele é muito, muito bom. Muito fácil de ser cultivado, né? É uma planta que eu indico pra você que tá começando no cultivo, né? Você que tá começando a cultivar plantas, comece pelas mais fáceis. E eu indico o cingônio, né? Entre muitas plantas, eu indico o cingônio. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixe seu joinha. Se inscreva no canal. E compartilhe com pessoas que gostam de plantas, assim como eu. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau, meus amores.